Vocês já ouviram falar do Atlas do México, um clube de futebol mexicano aí que já teve até títulos do torneio nacional? Sabia não? Enfim, sabia que ele já foi batizado no titã Atlas, que é um titã muito poderoso da mitologia grega? Além de ser também uma referência aí para os Atlas que a gente sabe sobre geografia? Pois bem, eu vou contar um pouco sobre a história desse clube aqui e também um pouco dessa camisa aqui legal do Ghost, mano. Então, enfim, querem ver isso aí? Por favor, deixa o like, se inscreva no canal aqui e vamos lá, solta a vinheta! Um dos clubes mais emblemáticos que existem no México é o Atlas, mano. O Atlas que é um clube de 1916 e é da cidade de Guadalajara, né? Inclusive joga com o clássico de Guadalajara com o Chivas, né? Que é o seu rival. E é um clube de futebol que tem uma grande história. Inclusive, tanto em questão de jogadores, como em questão de títulos também. Mas ele nunca ganhou um campeonato continental, né? Porém, já teve três títulos mexicanos, quatro títulos de Copa e cinco títulos de Recopa. Inclusive, o último em 2022. Mas eu queria falar um pouco sobre esses títulos, né? Porque eles são emblemáticos de um certo modo. Pois, o time de Guadalajara do Atlas, que manda os seus jogos no estádio Jalisco, né? Com uma capacidade bem relevante até, que é um clássico interessante. E ele ganhou o primeiro título em 1951. Porque, pra quem não sabe, eles ganharam uma garrafa de uísque. Só que eles passaram tanto tempo, mas tanto tempo sem ganhar um título, que eles só foram ganhar 70 anos depois. Em 2001, né? Um título bastante importante pro Atlas, né? Ganhar o seu segundo mexicano. Mas, em 70 anos, que eles decidiram pegar esse vinho que eles ganhavam, que é um vinho escocês, um vinho muito raro. E abriram depois de 70 anos. Porra! Também ganharam novamente em 2022. Então, são títulos bem interessantes. E um dos nomes, acho que mais importantes desse título, é o Capitão Aldo Rocha, que ainda está no Atlas, né? Um jogador muito importante, que levantou esses títulos aí. E é bacana você ter uma história dessa. Além do Julio Furt, né? Que é um jogador que também participou desses títulos aí. Sendo atacante muito bom no México. Tanto que ele foi pro Santos depois, né? E ele é um patrocinador da Charly também, né? Então, é bem legal isso aí, pra você saber. Bom, aí a gente fala também dos nomes antigos do Atlas, que esses aí são bem interessantes. Que eu queria citar, por exemplo, o Rafa Marques, né? Que ele foi importante pra classificar o Atlas pra Libertadores de 2000. Tem o Andrés Guardado, que jogou a Libertadores de 2008. Inclusive, enfrentando o Boca Juniors. E também tem o Jesus Colona, que também já foi goleiro da seleção mexicana, e também já jogou pelo Atlas. Esses nomes são bastante importantes. Além do Coutinho, que teve uma passagem por lá. O atacante, acho que parceiro do Pelé Brasileiro, né? O Coutinho, muito bom jogador. Pena que já não está mais entre nós. Mas sempre, sei lá, lembrar. Porém, ter essa passagem aí pelo Atlas. Inclusive, não achei mágica, tá? E também, a gente tem que falar um pouco sobre alguns jogadores que são da América do Sul que estão indo bem no Atlas também. Por exemplo, Camilo Vargas, né? Que é um goleiro da Colômbia, muito bom jogador. Esse daí é um faredão do Atlas do México. Inclusive, já jogou contra o Brasil. E também temos o Santa Maria, né? Que é um zagueiro peruano. E o Caicedo, que é um atacante equatoriano. Esse aí está sendo o jogador decisivo aí para o Atlas, no lugar do Furc, né? Bom, agora eu já falei um pouco sobre os títulos. Vou falar um pouco sobre algumas passagens aí que o Atlas teve e que eu acho que são bem interessantes. Bom, como eu falei, eu jogo 3 Libertadores. Jogou hoje em 2000, né? Onde parou acho que nas quartas de final. Jogou hoje em 2008, onde parou nas quartas. E jogou também em 2015, que infelizmente ele não passou de fase, mas venceu o Atlético Mineiro em um dos jogos. Isso é bem interessante. Um bom portfólio aí para o Atlas do México. E que assim, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha mística contra o Atlas. Eu gosto do uniforme do Atlas, porque ele é um uniforme meio a meio, né? Ele é um uniforme bem diferente dos outros convencionais. E isso é interessante. Tanto que eu acho que eu tenho aqui uma do Katai parecida. Por aí eu comprei essa camisa aqui, que eu estou procurando do Call of Duty, né? Que fala um pouco sobre o personagem Ghost, né? Que é um personagem bem importante. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Call of Duty. Ainda vai sair esse ano, desse vídeo, tá? Não aguarde. Mas assim, eu acho o Atlas um time legal, porque assim, ele não é um dos grandes clubes, mas ele é um time que sim, tem títulos, que sim, é campeão, e que tem uma mística por trás da camisa, né, pô? Dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e falou, canal turístico!